Seu Entelo organiza Marça Saudável, onde celebra o Olímpico Nian, para dar a atos e dar a tolunolo. Comitê Olímpico Nacional Timor-Leste, Seu Entelo, realiza Marça Saudável, onde celebra o Olímpico Nian, no Fuhanoimba e Mahoutu, com a atividade física, no Jogo Olímpico NB, se acontece e atina. A atividade na parte russa, embaixador Malásia no Japão e Timor-Leste, atleta no estudante Sira, que representa a Escola Sira e a capital Nivy. A celebração na parte russa é o exercício físico mais importante. O exercício na parte russa é o exercício físico mais importante. Então, cada semana, a semana, a gente precisa fazer o exercício físico. A celebração que temos hoje, a gente comemora a Nian Loro Olímpico, Ligabá e Jogos do Olímpico de Bê, Semonu e Jogos, dia 26 de julho até dia 11 de agosto. Para nós, a gente, a gente comemora a Nian Lomo, que se participou na Nian Loro Olímpico de Bê. Relacionado com a atividade de Marça Saudável, estudante do professor Sira Foti Sayanesan, experiência. Nós celebramos o Olimpídeo de São Lourão, e nós nos sentimos contentos e entusiasmo também. O Olimpídeo é a atividade de Barak, nós somos parte do Olimpídeo de Halao, nós somos de ginástica, Farnran, e nós nos apresentamos, e nós nos apresentamos, e nós nos desenvolvemos jovens, estudantes físicos, e nós nos diminuímos o risco de diabetes. Nós nos sentimos contentos de ter têbeso durante o Olimpídeo de São Lourão e nós nos nos vemos muito, muito, muito. Nós sabemos que nós temos talentos e que nós somos contentos, que nós somos contentos, muito, 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 muito. E a atividade de nós está na animação, Uci Banda, Escola São Miguel Arcanjo, na Escola Internacional Balão. Armina Carvalho, Lídia Martins, Reportagem Desportiva.